Olá, sou Marcos Rojo, professor de yoga. Gostaria de convidar vocês para que visitassem nosso site, porque nossas inscrições nos cursos de capacitação já estão abertas. Um curso que começou em 1996, um curso certificado pela Escola de Caivaliadama, um curso vinculado à tradição do yoga, onde nós, através do apoio da filosofia, da fisiologia e da didática, passamos todos os elementos importantes para que alguém possa se aprofundar no yoga e possa trabalhar com isso. Nós desenvolvemos a parte prática, a parte técnica, e quem quiser dar continuidade ao curso, ele pode também concluir o curso como um curso de pós-graduação. É, por enquanto, o único curso de pós-graduação que existe no Brasil. Obrigado, visitem o nosso site. Os cursos de capacitação, eles acontecem em três turmas, todas com início em março de 2022. A primeira turma é mensal, encontros aos finais de semana, encontros presenciais e também encontros online. A outra turma é uma turma semanal, que acontece nas quartas-feiras pela manhã, também com encontros presenciais e encontros online. E uma terceira turma totalmente online, que acontece às quartas-feiras à noite, porém com dois encontros intensivos presenciais, em julho e em janeiro. De qualquer maneira, mesmo esses encontros presenciais, eles podem também ser assistidos remotamente. Lembrando que esses cursos de capacitação, eles são para todas as pessoas interessadas em se aprofundar mais no universo do Yoga. Então, aguardo vocês lá. Lá em nosso site, você vai encontrar informações como a programação, os valores, os professores, os objetivos do curso e a forma de inscrição. Então, para você se inscrever, você precisa fazer uma matrícula de 220 reais. Nessa matrícula, já está incluído o material didático que os alunos recebem para acompanhar o curso. Ainda temos algumas vagas. São todos muito bem-vindos. Ainda temos algumas vagas.